Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é diferente, é um vídeo de compras. Olha só que legal, gente! Isso aqui é o sonho de qualquer um artesano, né? Olha só, meus barbantes acabaram de chegar da fábrica e olha que legal, gente! Olha que cores lindas! Meu celular é meio ruimzinho, então não dá pra mostrar direitinho as cores. Mas eu vou tentar falar aqui pra vocês. Olha, esse aqui é o telha. Gente, ele tá lindo! Pena que não foca. Aí tem preto, tem pink, tem salmão, tem amarelo. Esse aqui é bege, cru. Olha o rosa, gente! Que lindo esse rosa! Tem o rosa. Olha o vermelho! Ah, esse vermelho tá tudo de bom, gente! Olha, esse aqui... Gente, é... Dei uma pausa por conta do Saddam, é o meu cachorro. Não, isso é insuportável. É... Sempre que eu começo a gravar vídeo, ele começa a dar o show dele na porta. Então... Aí tem esse aqui, que é o... É o Marsala. Olha, gente, que lindo esse tom de Marsala. É... Tem um aqui também, o Bordô. Olha esse. Esse é o Bordô. É diferente do Marsala, tá vendo o tom? É todos de um quilo. É... O bege, ele é parecido com o cru, ó. Só que o cru é esse, e o bege é esse. E... Olha esse azul! Gente, esse azul tá lindo! Olha, que coisa linda esse azul! Nossa, amei! São as minhas próximas encomendas. Comprei direto da fábrica. É... Como vocês estão vendo aqui, né? A crochê de capa. E é isso, gente! É tudo de bom. É... Ainda faltou bastante coisa. Mas eu vou deixar aqui na descrição do link. É o telefone. Para que... Caso vocês queiram entrar em contato, pra estar pedindo aqui de São Paulo. É bem legal, gente. Eles trazem... Eles cobram a taxa mínima de R$10,00 por entrega. E... Nossa, eu tô super feliz com isso. Já é a minha segunda compra deles. Então... Então... Então é isso, gente. Desculpa pausar... É... Ficar pausando o vídeo por conta dos barulhos. Aqui é difícil, viu? Realmente, a minha casa, ela é difícil pra gravar um vídeo. Mas é isso. Eu vou deixar o contato. Caso vocês queiram... Eu... Eu, assim... É... Pras pessoas aqui de São Paulo... É... É uma mão na roda, sabe? Porque muitos dos barbantes que a gente procura nas lojas estão em falta. Você não tem aquela cor que você procura. E lá, não. Você faz sua encomenda. Você recebe na comunidade da sua casa. Né? Então... Eles... É... Passam a maquininha. Você pode pagar no dinheiro. É... É uma maravilha. Então, é isso. Se você gostou aí do vídeo... Deixa aí o seu joinha. Compartilha com seus amigos, tá bom? É... Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Tá? Pra crescimento do canal. Pra me dar aquela focinha. Por favor, gente. E é isso. Aqui tem 31 cone. E eu tô super feliz com a minha compra. E logo mais eu vou pedir 50. Tá bom? Beijo no coração de todos. E fiquem todos com Deus.